que tem valor eterno, Jesus está chegando, a obra está incompleta. Não há mais tempo para perdermos com a construção de castelos de areia, quando o que está em jogo é a eternidade de milhões de pessoas perdidas. Una-se a nós na construção do reino de Deus na terra, em vista e em sonhos. Olá, igrejas! Está começando o Acontece na Vida Especial, o Dias da Mãe, que é ligado, não é notícia, não é novidades e foi o mais fácil. O que tudo acontece aqui na Vida Games. Minha mãe é tão especial, eu acho que ela tem super poder. Como que ela trabalha e mesmo assim ela é linda. Ela sabe tudo que ela sabe, que eu estou fazendo, mesmo que ela não está vendo, isso é demais. A minha mãe faz o melhor comida do mundo, deliciosa. Consegue fazer verdura e ficar gostosa. Ela conta na nossa casa, com muito carinho. E ainda tem tempo de ficar comigo. Parece que a criança também, também, a mamãe também tem o poder de curar machucados. Uma das vezes a Deus zumbar. Parece que tudo com a Luda aparece tudo, tudo bem. Quando a minha mãe faz uma coisa nunca mais com a minha mãe. Quando ela conta a história de Deus, diz que eu sou muito especial. Que Deus me fez ser muito importante. E é por isso que eu agradeço a Deus. Te amo, mamãe. Você é muito importante. Está chegando o nosso aniversário. Dia 13 de maio, às 20 horas, roubaremos ao Senhor pelas grandes coisas que Ele tem feito por nós. Primeira Igreja Batista de Curitiba. Há 101 anos, celebrando a bondade de Deus. Eu quero convidar você a participar com a gente da Marcha para Jesus. Que acontece dia 16 de maio, às 9 horas da manhã, na Praça Santos Andrade. Nós vamos marchar até o Centro Cívico. E depois, no meio do caminho, vai ter uma pausa. A gente vai dobrar os joelhos e vai clamar a Deus pela nossa nação. Clamar a Deus pela nossa cidade. Venha caminhar junto à Igreja Unida, em posição de integridade, em posição de fidelidade a Deus. Esse ano vamos estar com o trio elétrico, todos vestidos de verde e amarelo. Juntos, como povo de Deus, nós vamos estar marchando e declarando que bendita é a nossa nação, porque Jesus é o Senhor. 16 de maio, às 9 horas da manhã, Santos Andrade, Marcha para Jesus. Marcha para Jesus, eu espero você. Mais um Louvação Global, o Congresso Multiministerial Cristão, de 4 a 7 de junho. Venha participar dos nossos fóruns, oficinas e palestras nos núcleos Kids, Adoração, Ensino e Ministérios e Comunicação. Presença do pastor Paulo Mazzoni como preletor principal. E a grande orquestra Louvação contará com o maestro Kamp Kirklund. Líderes, voluntários e equipes ministeriais, investam na capacitação do seu ministério. Inscrições no site www.louvação.com.br Esse recado é pra você, que hoje quis dormir só mais 5 minutinhos. E pra você, que já está sonhando com a hora do almoço. A partir do próximo domingo, 17 de maio, teremos mais um culto. Fique atento aos novos horários, 9 e 11 horas da manhã. Esperamos por você. Voluntários da Louvação Reunião dia 23 de maio, 10 horas da manhã no auditório. Jantar de 101 anos da PIP. Dia 11 de maio, às 8 horas, no Salão Social. O investimento é 40 reais. Celebrando a restauração para adolescentes. Todo sábado, às 17 horas, na sala 405. A informação é a sua revista. Feliz Dia das Mães! Você é o que assistiu? O Acontece na PIP. O Céu do Dia das Mães. Tem mais novidades na sua revista. Um beijo para todas as mães. Te amo, mamãe. A mãe se é linda. A mãe se é com Deus. A mãe se é com Deus. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu amor. Toda terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando. 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 Amém, você imaginou já começar o culto assim né, começar celebrando ao Senhor e tendo a certeza daquilo que nós cremos, que chegará o dia em que todos nós estaremos juntos, por toda a eternidade celebrando ao Senhor, mas enquanto isso não acontece, nós nos reunimos aqui como povo de Deus para louvar o seu nome, continuar nos alimentando cada dia a mais com a sua palavra né, então fica em pé aí, dá esse boa noite para quem está pertinho de você, quem está atrás na frente e juntos vamos celebrar o Senhor declarando que Ele é Deus soberano, amém? Sobre tudo, sobre todos Sobre tudo, sobre todos O prazer do meu Senhor O Teu povo te adora O Teu nome louvará É refúgio, segurança Milagro, uma ação Fortaleza, esperança O meu coração 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 Sobre tudo, meu Deus Poderoso, meu Deus O meu coração transborda de amor Sobre tudo, meu Deus Poderoso, meu Deus O teu amor Eu ampla para ninguém O meuenez Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sobre tudo, sobre todos Tu és reino, és Senhor O Teu povo te adora O Teu nome louvará És refúgio e segurança Em meio à tribulação Fortaleza e esperança Tudo no meu coração Soberano Deus, poderoso Deus O meu coração transborda de amor Soberano Deus, poderoso Deus Tua graça é melhor do que o meu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Soberano Deus Poderoso Deus O meu coração transborda de amor Soberano Deus, poderoso Deus Tua graça é melhor do que o meu Amém Amém Esse Deus que é soberano e que juntos nós podemos declarar o que Ele é O Senhor convida você a adorar o Senhor dizendo assim Deus Supremo és E declarando a soberania do Senhor Soberano em glória Soberano em glória Soberano em glória És incomparável Maravilhoso 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 Sua corposura És incomparável Soberano em glória Soberano em glória Soberano em glória Os homens cantando És incomparável Maravilhoso 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 Não há no mar, Deus como Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como Senhor. Continua em deparar você. Mostra a glória do Senhor, Deus, somente Deus, os seus desejos pode resenar. Os seus mistérios que jamais um dia conheceu, pois Deus, somente Deus, Deus, somente Deus. Não há no mar, Deus como Senhor, não há no mar, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus Eternamente em nós adicionar Só você cantando A alegria de adorar O desejo de exaltar Adeus, somente Adeus Deus, somente Deus Mãe no trono do Inverso E a voz da criação Se erga para trás O som, somente Adeus Deus, somente Deus Mãe no trono do Inverso E a voz da criação Se erga para trás Mãe no trono do Inverso 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 Porque tudo o que sou, eu queira ser, eu vou querer só você. Só você cantando, querido. Adeus, temos glória, adeus, temos glória, adeus, temos glória pelas bênçãos. Com seu sangue e sabor, com seu poder, nosso nome. Adeus, temos glória, adeus, temos glória pelas bênçãos. Sempre. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Há tanto para agradecer, há tanto para bem dizer o nome do Senhor. Você pode sentar-se. E eu estava cantando essa canção junto com você. E lembrando, né? Como Deus é tremendo. Você pode imaginar que há 101 anos atrás, numa casa, na casa de um sapateiro, não é? Se reuniam nove pessoas, mais o sapateiro, que era um obreiro, um missionário, e mais o pastor, que tinha vindo da cidade de Paranaguá. E com essas nove pessoas, por um ato de fé, eles disseram, nós somos a primeira igreja batista de Curitiba. Nove pessoas. Interessante é que, em 1924, dez anos depois, eles já eram cento e tantas pessoas. Tinham multiplicado dez vezes, uma vez por ano, e estavam multiplicando. E hoje, depois de cento e um anos, somos essa igreja que está beirando os nove mil membros, e mais de 37, eu não me lembro se é 37, 38, igrejas diferentes, já plantadas, aqui na cidade, fora da cidade, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em tantos outros lugares. Eu não sei somar o número todo, se a gente olhasse para tudo isso, quantas pessoas seriam? Por causa da fé de nove pessoas. A gente não imagina o que Deus pode fazer quando a gente planta uma semente de fé. E eu queria desafiar você na sua vida, em todas as áreas da sua vida, plantar sementes de fé. Porque quando a gente planta uma semente de fé, Deus dá o crescimento. Deus faz a sua obra. Então, essa é uma obra de fé, essa é uma obra de alegria. Eu queria convidar você, porque nessa semana a gente vai ter dois eventos para comemorar esses 101 anos de vida da igreja. No dia 13 de maio, que é o dia do aniversário da igreja, nós vamos ter um culto de louvor e adoração a Deus. Eu acho que essa orquestra vai estar toda no dia 13, é isso mesmo? Vai estar aí. E esse coro vai estar também no dia 13? Maior que esse? É. E nós vamos fazer um cultão, assim, se é que a gente pode dizer isso, de louvor e adoração. A gente vai agradecer a Deus pelo privilégio de ser parte da colheita dessa semeadura de fé, que nasceu há 101 anos atrás, com nove pessoas. Eu acho que eles nunca imaginariam o que Deus faria, não é? E a gente, quando começa as coisas de Deus, não imagina isso. Nós vamos ter também na manhã, segunda-feira, um encontro mais social. Porque aqui eu descobri nessa cidade, que está cheio de polaco, está cheio de russo, está cheio de italiano, não é? Que não dá para fazer festa sem comida. Você já descobriu isso, não é? Não é verdade? É uma característica aqui do sul, não é? Às vezes eu estranhava tanto, porque quando eu mudei de São Paulo para cá e eu queria fazer visita nas famílias, as famílias ficavam bravas se eu chegassem sem avisar. Assim, visita pastoral lá em São Paulo, lá no Nordeste, em vários lugares, você não avisa. Você chega, toca a campainha, ora com a pessoa e tal. Mas era uma tragédia. Disseram para mim, pastor, por favor, avisa a gente quando o senhor vem. Mas eu falei, por que tem que avisar? Não, porque tem que preparar o café. E eu descobri que o café do sul é café covarde. Você sabe o que é café covarde? O café corajoso, ele vem sozinho. E lá em São Paulo é comum, a gente tomava muito café corajoso. Mas aqui no sul nunca vem sozinho o café, não é? Então segunda-feira, amanhã, a gente não vai ter um café, a gente vai ter um jantar aqui. Esse jantar está sendo oferecido pelo Costão do Santinho, os cozinheiros dele que vão fazer aqui para a gente. E você não imagina o cardápio que tem, tá? Paella valenciana, lagosta. O negócio é sério, viu? Eu nem sei mais, negócio de fruto do mar aí, tá? E o investimento que você faz nesse jantar é 40 reais por pessoa, tá? Está barato para isso tudo. E essa vai ser uma oferta para a nossa construção aqui, que a gente está participando. Tem poucas vagas. Então se você quer jantar com a gente nessa festa de aniversário, a gente vai ter um tempo de devoção, de adoração. E a gente vai jantar juntos e celebrar o aniversário. Essa é uma boa oportunidade para você convidar alguém. Tem gente que não entra numa igreja evangélica. Mas se tiver comida, entra. Não é? E a gente quebra o gelo. Vê que a gente é gente que nem eles, né? Porque às vezes eles acham que a gente é tudo ET, assim. Tudo, né? Maluco e tal. E a gente vê que a gente que nem a gente. Que coisa boa. Ter essa confraternização. Fica aí o desafio para você. Eu tenho aqui um outro comunicado. Dois outros comunicados para você. Sábado é uma grande festa dos evangélicos dessa cidade. No sábado de manhã, nove horas da manhã, a gente vai estar lá na Praça Santos Andrade. De nove a meio dia a gente vai caminhar até lá o Centro Cívico. E vai ser a marcha para Jesus. Nessa marcha, a última marcha tinha mais de 200 mil evangélicos caminhando por essa cidade. É uma festa de unidade. É uma festa de amor. Os pastores de quase todas as igrejas vão estar juntos. Eu vou estar lá. Nesse ano, pela primeira vez, nós vamos ter o nosso caminhão. O caminhão aqui da igreja, não é? E você sabe, né? O que vai estar escrito lá no nosso caminhão. Como é que é? Você imagina o que está escrito lá no nosso caminhão. Hã? Ah, eles sabem. Olha lá. Corajosamente éticos. Vamos dizer juntos? Corajosamente éticos. Jesus transforma até corrupto. É verdade. A gente vai estar lá. Tá? E o desafio é que você venha de verde e amarelo para estar atrás lá do nosso caminhão. E a gente vai estar cantando, adorando a Deus. Quando chega meio dia em ponto, a gente dobra os joelhos. Onde quer que a gente esteja, lá na cidade, é no meio da rua. E a gente ora pelo Brasil. A gente ora por essa cidade. E termina com aquela multidão lá no centro cívico. Que você pode imaginar, 200 mil pessoas cantando louvor e orando por essa cidade. Esse é tempo também que a gente prega a palavra com ousadia. E eu queria desafiar você para estar junto com a gente. Tá? Sábado, dia 17, 9 horas da manhã, na Santos Andrade. Se você não pode caminhar, ou vai para a abertura, ou vai para o encerramento. Ou encontra a gente no meio do caminho. Mas faz o que você pode. É bonito da gente ver lá o pessoal de várias tribos diferentes. É que a gente pode dizer. Tem os motoqueiros, os ciclistas de crise. Os montanhistas. Cada um lá, paramentado do seu jeito. E a gente está dizendo. Nós também servimos a Jesus. E queremos honrar o nome dele. Sábado, 16. 17 é domingo. Sábado, 16. 9 horas. Sábado que vem, tá? Fica mais fácil. Domingo. Vai ser uma mudança muito grande aqui na igreja. Domingo de manhã, nós vamos a partir de domingo que vem, pela manhã. Nós vamos ter dois cultos. Um às 9 da manhã, tá? E outro às 11 da manhã. Então, você pode escolher qual culto você gostaria de frequentar. Ou 9 da manhã, ou 11 da manhã. Os cultos da manhã serão exatamente iguais. Ou da noite, não. Mas os cultos da manhã, exatamente iguais. E a partir, então, desse ano, nós estamos com quatro cultos no fim de semana. Um no sábado à noite, num perfil contemporâneo e de juventude, aqui no templo. Outro domingo de manhã, 9. Outro domingo às 11. E outro domingo às 19 horas, como você está aqui conosco. Então, lembra disso. Esse ano aqui, a gente está numa mudança muito grande, para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Eu acho que era isso, né? Tem mais alguma coisa? O que me deram uma lista enorme aqui, de coisas para falar. Louvação, você tem abertura das inscrições da igreja, com valor diferenciado. Quem é casado aqui? Fica de pé. Quero ver quem é casado aqui. Nossa, tem bastante casado aí, né? Quanto tempo de casado? Vamos ver. Quem tem um ano de casado? Menos de um ano de casado. Levanta a mão. Olha que legal, casais jovens, né? Menos de cinco, vamos ver. Tem bastante. Menos de dez. Dez. Quinze. Vinte. Trinta. Olha, tem um treitão aí, olha só. Trinta e cinco, eu levanto a mão aqui. Quarenta e em diante. Oh, tem mais de quarenta anos, olha só. Que legal. Olha, eu tenho um convite pra vocês. De doze a catorze de junho. O que que é doze de junho mesmo? Hã? Já sentou por quê, rapaz? Fica de pé. Tá fugindo da raia? Fica de pé. Eu tô falando com você, rapaz. Hã? Doze de junho, o que que é? Dia dos namorados. Então, olha, tá na hora de namorar, né? De doze a catorze de junho, a gente tem um encontro de casais, lá no costão do Santinho. E eu queria desafiar você a levar a sua esposa, tá junto. Você levar o seu marido, tá junto. Isso é parcelado em dez vezes, pra que todos possam participar num fim de semana, num lugar muito gostoso. Estudando valores da palavra de Deus pra família. Desafio você pra estar com a gente lá. Tá bom? Pode sentar. Tem gente fugindo da raia, logo de cara. E Paulinho, quantos anos de casado você tem? Vinte. Põe no microfone aí, quero ver. Vinte e um anos. Vinte e um? Vinte e um. E você, carecão aqui? Vinte. Vinte anos. Eu fiz o casamento. Bem casado. A mulher dele tá ali. Casado já? Ô gente, tenha misericórdia desse moço aqui. Ah, tenha misericórdia desse moço. Você recebe? Ô, aleluia. Casada? Olha só, gente. Ó, tenha misericórdia dessa moça linda aqui. Também é casada? Doze anos. Doze anos. Aí, gente. Que bênção, tá? Olá, gente. A gente já tá encerrando esse momento aqui. Mas a gente tá na última semana da campanha. Mostra aqui pra mim. Os livros que eu queria indicar essa semana. A Família Cristã e os Desafios do Século XXI. Assim é melhor, né? E os Desafios do Século XXI. É um bom livro. Escrito por um dos autores batistas mais conhecidos. João Falcão Sobrinho. Faleceu ano passado. Um homem que tem escrito. E a caneta dele é tremenda. Eu gosto demais do que ele escreve. A Família que Você Sempre Quis. Gary Chapman. Também um livro maravilhoso falando sobre como a gente pode cultivar valores de alegria e bênção na casa da família. E esse aqui eu achei interessante. Aos pais para lidar com os pecados dos seus filhos. Como é que você lida com a pornografia? Como é que você lida com as drogas? Como é que você lida com questões tão contemporâneas como a gente está vivendo aí? São conselhos, um livrinho fininho que a gente lê assim em algumas horas. Vale a pena. Esse é o tempo quando nós adoramos a Deus. Com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Essa semana eu recebi um e-mail muito gostoso. E o e-mail dizia assim. Pastor, algumas semanas o senhor falou aqui naquele momento de culto que a gente deveria dar o dízimo se a gente primeiro acreditasse que o senhor é o dono de todas as coisas. Segundo, se a gente tivesse fé de que o senhor é quem nos sustenta em todas as circunstâncias. E aí eu fiquei pensando. Eu creio nessas coisas, dizia a pessoa que me escreveu. Mas eu não tenho dado o dízimo porque eu estou passando por um momento financeiro muito difícil. E aí então, ela, essa pessoa, aí como você está ouvindo essa palavra, disse, tá bom. Mas eu creio em tudo isso. Então eu vou dar pela fé. E deu. E aí ela me escreveu. Pastor, quatro dias depois. Deus na sua bondade, na sua infinita graça, resolveu a questão que impedia financeiramente a nossa família de estar em paz. E aí ela conta as circunstâncias e etc. E eu fiquei pensando nessa realidade, né? Deus não quer fazer negócio com seus filhos. Essa hora não é uma hora de negócio. É uma hora de fé. Essa é uma hora de adoração. Essa é uma hora de louvor. E quando seus filhos vivem fé, adoração e louvor, a promessa que está escrita nas escrituras, é que ele vai abrir as janelas dos céus e nos abençoar uma abastança maior do que a gente pode imaginar. A promessa que Jesus fez, dá e dá-se-nosar medida, sacudida, recalcada e transbordante. A promessa que está nas escrituras, que lá o apóstolo Paulo colocou foi, quem semeia pouco, pouco vai colher. Quem semeia muito, muito mais vai colher. E esse é o princípio das escrituras sagradas. Não é um negócio. Você não está fazendo isso para ficar rico. Você não está fazendo isso para outra coisa. Você faz por adoração, por fé e por devoção. E se você não crê, não faça. Tá? Isso é problema seu. Porque aqueles que creem, conhecem a grandeza do Deus que nos sustenta. Adoremos ao Senhor juntos aqui. Deus a ti serviremos Pois aos teus pés estaremos Minha casa e eu Serviremos ao Senhor Minha casa e eu Serviremos ao Senhor Minha casa e eu Serviremos ao Senhor Serviremos ao Senhor Sempre unidos Morados juntos O mundo enfrentaremos Confiando em Deus Uma família Sempre unidas Enquanto sempre Em harmonia Amor Minha casa E eu Serviremos ao Senhor Minha casa Você pode se colocar em pé? Você pode se colocar em pé? Minha casa E eu Serviremos ao Senhor Minha casa E eu Serviremos ao Senhor Senhor Minha casa E eu Serviremos ao Senhor Minha casa E eu Serviremos ao Senhor Minha casa E eu Serviremos ao Senhor Serviremos ao Senhor Seguiremos ao Senhor Seguiremos ao Senhor Serviremos ao Senhor Amém Amém Serviremos ao Senhor Porque só Tu É aquele que pode realizar milagres na nossa casa Não é verdade? Isso cantamos assim Amém Amém Tu és o Deus Guiado Por nossas mãos E o Deus que é dependente De um homem mortal Nada que possamos dar-te Amém É tão bom para Ti Tu és Deus Serás pra sempre assim Amém Tu és o Deus Criado Por nossas mãos E o Deus que é dependente De um homem mortal Nada que possamos dar-te Amém É tão bom para Ti Tu és Deus Serás pra sempre assim Tu somente és Deus Eterno Senhor O Teu trono é o céu Tu somente és Deus Hoje a mim Sendo Deus e as mãos Ou se forem mais Tu comigo estás Só o Teu poder eterno Ninguém detém Ao Teu nome seja a glória Honra e o poder Tudo que podemos dar-te Tudo que podemos dar-te Hoje a mim Hoje a mim Sendo Deus e as mãos Ou se forem mais Tu comigo estás Não hung-te Não dur� Não darás Não falharás Defenderai-te Tu és, não mudas, não falhas, nem me rende, assim Tu és. Tu és, não mudas, não mudas, não mudas, não mudas, não mudas, Senhor. Tu és, não mudas, não falhas, nem me rende, assim Tu és, não mudas, não falhas, nem me rende, assim Tu és. Tu és, não mudas, não mudas, não mudas, nem me rende, assim Tu és, não mudas, nem me rende, assim Tu és. Tu és, não mudas, nem me rende, assim Tu és, não mudas, nem me rende, assim Tu és. Bom, hoje é o último domingo da nossa campanha sobre a família. Eu acho que a campanha a favor da família não termina nunca, né? A gente celebra essa campanha todo dia, quando a gente está em casa, todo dia quando a gente conversa com alguém querido, todo dia quando a gente embala uma criança, a gente celebra. E, estrategicamente, nós colocamos o encerramento dessa campanha no Dia das Mães, porque este é um dos dias mais festejados entre as famílias brasileiras. Toda família brasileira que pode se unir de alguma maneira, pode ter contato, nesse dia tenta fazer alguma coisa para celebrar o Dia das Mães. E, por isso, de uma certa maneira, o Dia das Mães representa mais do que comemorar uma pessoa, ainda que a gente comemore a mamãe, é um comemorar de um sentimento de pertencer à família. E mesmo aqueles que já perderam suas mães, sentem-se, neste dia, invadidos pelas lembranças de família. Não tem jeito. A gente lembra das histórias, a gente lembra dos lugares. E é justamente por isso que eu quero compartilhar, nessa noite, algumas realidades espirituais que têm a ver com a família e as suas necessidades mais profundas. Eu faço por perceber que, durante o exercício pastoral, estas realidades estão presentes, e algumas delas são profundamente aflitivas, mesmo no meio de famílias cristãs. Famílias que têm temor do Senhor. Às vezes a gente imagina que problema não acontece na casa de um cristão. Quem aqui tem problema na sua casa? Levanta a mão. Então você não é cristão? Não. Problemas acontecem em todas as casas. E a gente quer falar, eu quero falar com você, nessa noite, sobre algumas coisas que geram problemas e algumas tremendas respostas de Deus para esses problemas que às vezes acontecem dentro da nossa casa. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse a leitura, e você que está assistindo pela internet, você que está conosco através da rede de super, que participasse agora conosco também, em Lucas 11, versículos 17 em diante. Lucas 11, versículos 17 em diante. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, Lucas 11, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 17 em diante. A Bíblia diz assim, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beuzebú. E se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim e aquele que comigo não a junta, espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. E quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. E então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele. E entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E ele respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Querido Senhor, nós estamos aqui juntos, nessa noite fria, chuvosa. e nós estamos aqui, Senhor, porque queremos ter um encontro contigo. Nós estamos aqui porque ansiamos pelo mover do teu espírito em nossas vidas. E nesta hora, quando meditamos na tua palavra, ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor fale ao nosso coração. que o Senhor aplique a mensagem das escrituras a nós e que o Senhor se revele a nós. Ó Pai, nós cremos, a tua palavra nos dá a certeza que quando duas ou três pessoas estiverem reunidas debaixo da autoridade do teu nome, o Senhor vai estar ali. Mas Pai, eu quero te pedir, revela a tua presença, faz-nos conhecer, faz-nos sentir o teu toque e aplica a tua palavra ao nosso coração. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. É preciso que a gente entenda um pouquinho o que está acontecendo quando Jesus diz essas palavras. Jesus havia acabado de fazer um milagre. E esse milagre era uma cura de uma enfermidade causada por um demônio. Nem toda enfermidade é causada por demônios, mas na Bíblia a gente vai encontrar algumas enfermidades que são manifestações de demônios. E aí então, Jesus, ao curar essa pessoa, esses demônios se manifestaram e ele então repreendeu os demônios e houve a cura. E os fariseus que estavam por ali, não podendo explicar o milagre de Jesus. E essa é uma coisa interessante, quando o homem não consegue explicar um milagre, ele precisa encontrar uma desculpa. E então eles disseram, olha, não foi através do poder de Deus que Jesus fez esse milagre. Ele fez esse milagre através do poder de Beuzebú, um dos príncipes dos demônios. E essa era a discussão que estava acontecendo ali. Quem tinha feito o milagre? Por que tinha feito o milagre? De que maneira tinha feito o milagre? E aí, o Senhor Jesus, ele vai contar uma historinha, uma ilustração. e ele vai tentar explicar como funciona a dinâmica do reino de Deus. O que acontece na minha vida e na sua vida que está numa perspectiva espiritual. É interessante isso, porque há batalhas na nossa vida que a gente não consegue explicar. e que elas entram numa dinâmica que está fora da compreensão humana. A gente olha e diz, espera, tem alguma coisa estranha acontecendo. Você já deve ter sentido isso em alguns momentos. Eu não sei explicar o que está acontecendo, eu não entendo. Tem alguma coisa estranha acontecendo. E a gente não percebe a dinâmica do mundo espiritual entrando no contexto da dinâmica da nossa própria vida. E então Jesus começa a explicar através dessa história, dessa ilustração, a dinâmica do mundo espiritual influenciando a dinâmica da vida. Por que que ele está fazendo isso? Porque havia uma enfermidade que não era simplesmente uma enfermidade, era um ataque demoníaco numa vida e a cura se manifestou através da expulsão de demônios. E ele estava então me explicando essa dinâmica que os homens não conseguiam entender. Eu me lembro de uma vez que eu fui ao hospital, isso já há vários anos, eu fui a um hospital e quando eu fui visitar essa pessoa tinha um problema cardíaco e eu fui lá para conversar e uma coisa muito estranha aconteceu comigo. Eu estava ali naquele lugar e Deus me falou claramente assim, olha, essa doença não é doença, isso é um ataque de Satanás contra essa vida. Essa pessoa tinha praticado magia negra, tinha praticado candomblé, ela tinha muitos envolvimentos no passado e Deus me deu aquela certeza e eu cheguei numa encruzilhada naquele momento. Falei assim, e agora Deus, o que eu faço? Porque eu sabia que no momento que eu orasse repreendendo aqueles demônios, ela ia ficar boa, mas ela ia manifestar aqueles demônios. Eu falei, eu estou no hospital, como é que eu explico para o médico as manifestações que vão acontecer aqui? O que é que você imagina? E aí, então, eu marquei com uma pessoa uma visita para ela assim que quando saísse do hospital. E quando cheguei lá eu disse exatamente isso para ela, olha, essa enfermidade que você tem, é um ataque de Satanás na sua vida e eu vim aqui para a gente vencer essa batalha e eu quero repreender esses demônios. E aí, orei por ela. Na hora que eu orei, aquilo que eu imaginei que ia acontecer no hospital, aconteceu, manifestaram os seus demônios, ela começou a rolar por cima dos móveis, não é? E a gente, um negócio muito estranho, e aí eu olhei aquilo, fiquei com o meu coração apertado de que aquela senhora fosse se machucar. Cheguei perto dela e falei assim, Jesus, manda os teus anjos e amarra esses demônios para ela não se machucar. E foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, porque ela se cruzou assim, fazia assim, fazia assim e não conseguia mais rolar pelos móveis. E aí, ali, bem baixinho, falando no ouvido dela, eu disse, Satanás, seus demônios, vocês estão expulsos dessa vida em nome de Jesus. E ela foi liberta naquela hora. E sabe, a doença foi embora junto. há coisas que acontecem na dinâmica da vida espiritual e na dinâmica da família, tá, que a gente não consegue explicar. Está fora do contexto da humanidade. Um dos nossos missionários foi atender um chamado, o circo da vida está aberto, a igreja tem um circo que fica viajando pelo interior e pregando a palavra de Deus de cidade em cidade e um dos missionários foi chamado para ir numa casa que estava vivendo um problema muito sério. O pai abusava do filho de sete anos. É um negócio que não dá para entender. Assim, humanamente falando, para para pensar, quem é pai aqui? Levanta a mão. Dá para entender um negócio desse? Fala a verdade, você que é pai, que pega o seu filho no colo, que anda, não dá para entender, esse negócio é muito estranho. E quando chegou lá aquele missionário, a mesma coisa aconteceu. Quando ele orou para aquele homem, parecia um gato subindo nas paredes. Os demônios foram expulsos, aquela família foi transformada. aquele homem virou um homem de bem, arrependido dos seus pecados, nunca mais tocou naquelas crianças. Há coisas que a gente não consegue explicar. Eu não estou dizendo que toda doença, que toda a manifestação de abuso seja demoníaca. Não entendam errado, mas eu quero dizer que algumas são. E há coisas que a gente não consegue explicar. E Jesus começa a colocar isso, essas situações que acontecem dentro da nossa casa, num contexto espiritual. E ele vai nos explicar que existem algumas casas, algumas famílias, que são tiranizadas pelo inimigo. E olha só o que diz a Bíblia aqui. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos. A primeira figura que esse texto nos apresenta é de uma casa tiranizada por um homem, por um ser que se veste de armadura, que se desvalente e que aprisiona, tiraniza aquela casa. É um invasor poderoso que toma de assalto a nossa casa e com as suas armas impinge sofrimento, angústia, humilhação aos que são donos dessa casa. A casa está sobre o poder tirânico deste forte opressor. O que Jesus está nos ensinando é que não somente pessoas são influenciadas ou possuídas por Satanás, mas estruturas sociais também são. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que determinadas formas de opressão, determinadas formas de costumes na sociedade, eles não são apenas a manifestação dessa inteligência humana, mas há por trás uma inteligência satânica trabalhando e assim como Satanás pode possuir uma pessoa, ele pode entrar numa casa para fazer desordem, para criar confusão, ele pode entrar numa estrutura social, numa estrutura política, numa estrutura econômica, para subjulgar as pessoas e gerar sofrimento, é isso que a Bíblia está dizendo para a gente, mas aqui eu quero focar na casa, há famílias que são tiralizadas por Satanás e há algumas maneiras de Satanás impor a sua tirania, não significa que pessoas estejam endemoniadas, mas essa estrutura chamada família, casa, pode ser oprimida por Satanás, pode ser esmagada, trabalhando assim o inimigo lá dentro de casa, uma das maneiras que o inimigo trabalha dentro da família, é colocando um espírito de guerra, dentro de casa, a Bíblia vai dizer na versão mais antiga, no verso 21, que o valente dorme de armadura, está sempre armado, e a ideia é que não há paz nessa casa e qualquer palavra é suficiente para que as agressões recomecem, é um olhar, é uma palavra, é um gesto e de repente começou uma confusão em casa e você fica perguntando por que aconteceu isso? Nem eu estou entendendo esse negócio, porque dentro da casa há um sentimento, há uma maneira de agir, eu estou chamando de espírito de guerra, mas é esse sentimento, essa maneira de agir tão delicosa que a gente não consegue explicar, como é que a gente brigou desse jeito por causa de uma coisa tão boba como esse negocinho aqui, estão discutindo sobre a tampa da garrafa e de repente virou uma briga e lá começou um monte de coisa e a gente disse assim, peraí, mas o que aconteceu? Não tem sentido a tampa da garrafa com a confusão que está aqui em casa, uma das maneiras de satanás tiranizar uma família é colocando um espírito de guerra, um sentimento delicoso dentro do coração das pessoas, outra maneira do inimigo entrar dentro da família e criar confusão é colocar um espírito de desamor, desunião, não há unidade, o que existe é um sentimento egoísta, desinteresse pelos membros da família são a marca dessa casa, eu só quero construir o meu sucesso, eu só quero conseguir os meus sonhos, eu não estou preocupado em agir a favor de que outro da minha família possa construir os seus sonhos, e aí a gente vive um tipo de família muito estranho, cada um no seu canto, ninguém sabe conversar, ninguém sabe ouvir o que está no coração do outro, cada um está cuidando só da sua vida, você já viu alguma coisa assim? Satanás gerando confusão e incentivando na nossa mente estilos de pensamento e valores que não são abençoadores, querido, se Satanás pode fazer isso com o apóstolo Pedro, porque Pedro vai dizer para Jesus, Jesus, olha, sua tática de marketing está ruim, o senhor tem que parar de falar de morte, desse negócio todo, o senhor tem que multiplicar mais pães, fazer mais milagres, aí o povo vem aqui, vai aplaudir e etc, e aí Jesus olhou para Pedro e disse uma palavra muito forte, arreda-te de mim Satanás, porque você não está pensando como Deus pensa, mas está pensando como os homens pensam, então como é que as estruturas sociais são abaladas, como é que a família é abalada, quando um pensamento que não faz parte dos valores de Deus, começa a dominar a minha vida, a gente estudou durante todo esse mês, que o amor que deve imperar na família, é o amor sacrificial, que se dá, que perde, porque o outro é mais importante, e de repente começa um pensamento egoísta, um pensamento hedonista, de prazer, e a gente esquece esses valores, a Bíblia está dizendo que o tirano vai lá e começa a vestir a sua armadura e influenciar a nossa vida, algumas famílias vivem aquilo que eu vou chamar de espírito de angústia, a casa não é o melhor lugar para se estar, parece que no meio da família a tristeza, a angústia imperam, e se você pudesse, você evitaria de estar na sua casa, e quando chega a hora de voltar para cá, você diz, tem que ir para casa, porque aquele lugar não é o lugar que você gostaria de estar, a angústia está morando naquele lugar, a tristeza faz parte daquilo, a dor faz parte da história, e a Bíblia está falando, toma cuidado, tem um tirano aí dentro, que está oprimindo, você está mudando o sentido do que é ser família, há famílias que são tiranizadas pelas drogas, filhos, maridos, esposas, viciados, queridos, é uma doidice, tem gente que começa, e tem muita gente boa, eu conheci gente que fala sete línguas, viciado de drogas, dependente, fazendo coisas doidas, eu conheci gente que altas posições no mercado de trabalho e que dizem assim, eu preciso da droga para turbinar minha cabeça, senão eu não consigo produzir, só que ele quem sabe consiga até fazer algumas coisas lá fora, mas a casa dele está arrebentada, porque ele não sabe ouvir, ele não sabe amar, não sabe fazer, e depois começa a inverter todas as prioridades, e alguns que começam a afundar mais nessa questão, eles começam a sugar a família, eu conheço casas tiranizadas pelas drogas, e eu não tenho dúvida que satanás está por trás desse mercado de drogas, você tem alguma dúvida? Eu conheço famílias que estão tiranizadas pelos desejos ardentes do sexo, infidelidade conjugal, incesto, pais, avós, tios, primos, abusando, a gente não fala muito dessas coisas, mas você ficaria surpreso da quantidade de casos que existem hoje na sociedade, e eu não estou falando para você de coisas que eu ouvi falar, eu estou falando de coisas que eu atendo e que a equipe pastoral atende aqui nessa igreja, é tão sério, tão sério, que a gente precisou criar um grupo de apoio, a gente não fica divulgando isso, não tem propaganda disso, mas um grupo de apoio só para pessoas abusadas aqui dentro da igreja. e se são segredos de família ninguém fala, e olha, coisas absurdas, avós abusando de netinhos, não dá para entender, eu não estou falando, eu não estou falando de coisa lá longe, não, lá na África, não, estou falando daqui, Curitiba, esse lugar, eu conheço famílias tiranizadas, de muitas maneiras, que a gente não consegue explicar, que não tem lógica, onde Satanás entra dentro de uma estrutura social e faz um estrago, arrebenta, arrebenta com tudo, e a gente não consegue entender o que está acontecendo, eu conheço famílias tiranizadas pelo amor ao dinheiro, uso desregrado do dinheiro, não sabe fazer economia, não sabe fazer um orçamento, não sabe sustentar a família e quanta gente eu conheço quebrada, porque não sabe mexer com o dinheiro, está endividado até a cabeça e sempre esteve, sai de uma dívida, volta para outra, sai de outra, volta para outra, você conhece gente assim? É tão sério, que nós temos aqui um grupo de trabalho, que a gente trabalha com famílias ensinando a fazer a lição de casa, colocar em ordem a sua casa, como é que paga a dívida? Mas tem o inverso, tem aqueles que não são tiranizados por não saber usar o dinheiro, mas tem aqueles que tem um uso ganancioso do dinheiro, nunca estão satisfeitos, e sabe, o sentido de não estar satisfeito é uma tremenda futilidade dentro do coração, eu quero para fazer isso, eu alcanço isso, eu preciso para fazer aquilo, e nunca para, e aquela família está arrebentada, está todo mundo sofrendo, eu conheço famílias que dentro do contexto, tem gente que não sabe permanecer no trabalho, você conhece gente assim, pega um emprego, passa três, quatro, cinco, seis meses, às vezes um ano, perde um emprego, ou perde a missão do emprego, porque o cara é sensacional, é bom demais, ninguém entende ele, ou a mulher, tanto faz, e aí você diz assim, meu Deus, vai começar tudo de novo, são casas tiranizadas, o ciclo continua, 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 não para, não tem lógica, é um negócio maluco, eu conheço gente tiranizada, de tantas maneiras, e o interessante é que quando essa tirania vem e mexe com o dinheiro, as pessoas nunca entendem as coisas de Deus, nem estão dispostas a investir liberalmente no reino de Deus, porque o Deus deles é o dinheiro, eu conheço famílias tiranizadas pela mentira, eu conheço famílias tiranizadas pela objetização de pessoas, as pessoas viram coisas, falta valor aos sentimentos e as necessidades do outro, o esposo, a esposa, o filho, não tem lugar nessa história, eu quero dizer para você que quem sabe você possa pertencer a uma família tiranizada por satanás, mas eu tenho uma boa notícia para você, Jesus é mais valente do que o tirano que está na sua casa, ele é mais forte do que o inimigo armado que dorme de armadura dentro da sua casa, e é isso que a Bíblia diz no verso 22, mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos, ele é o único que pode vencer esse tirano, na verdade, ele já venceu o tirano lá na cruz do calvário, e ele quando entra na sua casa, ele vai tirar toda a armadura do diabo, todas as armas da sua tirania, desmontam esquema de satanás e reparte os despojos, ou seja, ele restaura e assume o controle a nosso favor, então eu quero dizer para você, se a sua casa tem sido tiranizada, você precisa que Jesus seja o senhor da sua casa, você tem que deixar o reino de Deus entrar na sua casa, não somente no coração, no seu coração, mas ele tem que ser o senhor da casa, o diabo está tentando dizer para gente que a vida espiritual é uma coisa exclusivamente pessoal, mas a bíblia vai ensinar para gente que a vida espiritual se leva para casa, uma das promessas da palavra de Deus é crer no senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa e a gente precisa entrar com o poder de Deus com a casa de Deus na casa da gente com a graça de Deus com a sabedoria de Deus com os valores de Deus a gente tem que entrar com a oração a gente tem que resistir a satanás dentro da nossa casa a bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de do povo de Deus que tem a unção e autoridade do Espírito Santo de Deus a casa pode ser transformada é isso que Jesus está dizendo ele pode fazer diferença na nossa casa eu lembro de algumas situações tremendas de Deus aqui de intercessão de oração de milagres acontecendo eu já contei no começo dessa campanha uma das cenas impressionantes que eu vi aqui acontecer nessa igreja uma senhora que saiu do culto depois de um jovem ter pregado e com um sentimento doído no coração porque o seu filho estava fora de casa ele era dependente de drogas ela não sabia onde seu filho estava mais de três dias isso não era incomum era normal seu filho sair ficar chapado pelas vielas das favelas de curitiba onde ele comprava as drogas e aquela mãe inconformada foi para a beira da cama do seu filho no quarto dele e disse senhor jesus tu és poderoso para trazer meu filho de volta eu não sei onde meu filho está mas eu vou ficar aqui na beira dessa cama dessa cama clamando ao senhor e pedindo a sua intervenção traz o meu filho de volta traz o meu filho de volta traz o meu filho de volta e ela não parava senhor jesus traz o meu filho de volta senhor jesus traz o meu filho de volta eu não sei quanto tempo foi eu creio que não foi pouco tempo mas enquanto ela estava orando e a gente não entende isso que o tirano sai da nossa casa porque os anjos do senhor se movimentam a nosso favor porque o espírito santo de deus vem à nossa frente porque a graça de jesus se derrama sobre nós enquanto ela estava orando o filho dela estava numa viela de uma favela de curitiba e uma senhora negra muito forte saiu de casa e disse menino vai para casa porque a sua mãe está chorando lágrimas de sangue por você vai para casa menino vai para casa e aquele menino começou a responder falando impropério xingando a mulher e não queria ir para casa aquela senhora voltou para casa dela pegou aquela grade que fica em cima do fogão onde a gente põe a panela e disse você vai para casa nem que eu tenha que bater em você até chegar em casa pegou a grade começou a bater nas costas do menino vai embora menino vai para casa vai para casa e aquele menino levando pancada foi para casa e quando ele chega em casa ele encontra a mãe dele de joelhos na beira da cama dizendo senhor jesus traz meu filho de volta senhor jesus traz meu filho de volta senhor jesus traz meu filho de volta e ele então senta na cama e começa a contar essa história para a mãe tira a camisa e mostra as marcas da grade do fogão e naquela noite deus começou uma obra tremenda de libertação na vida daquele menino e não somente ele veio se converter e ser livre das drogas como o pai dele que não cria mais em nada começou a adorar a deus porque viu os milagres de deus e toda aquela casa foi transformada porque o tirano foi tirado lá de dentro nem todo mundo vai ser liberto jeito tem gente que vai ter que passar por acompanhamento por discipulado mas eu quero dizer pra você que jesus é mais valente e ele pode entrar na tua casa e fazer diferença na tua casa qual o método que ele vai usar eu não sei mas tem uma segunda forma de casa aqui eu estou estourado hoje o meu tempo aqui mas eu vou terminar hoje eu vou terminar é a casa vazia diz assim a bíblia aquele que não está comigo é contra mim e aquele que comigo não ajunto espalha quando um espírito imundo sai de um homem passa por lugares áridos procurando descanso e não encontrando diz voltarei pra casa de onde saí e quando chega encontra a casa varrida em ordem e então vai atrás de outros sete espíritos piores do que ele e entrando passam a viver ali e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro a segunda figura que jesus nos apresenta é de uma casa vazia diz ele que esta casa está limpa e adornada porém está completamente vazia eu fico pensando que talvez esta casa seja muito atraente quem sabe bem decorada com todos os ornamentos necessários cortinas móveis utilidades domésticas o tirano também não está dentro dessa casa aleluia mas o grande problema é que esta casa substitui o senhor jesus por futilidades nessa casa os adornos valem mais do que o senhor as medalhas os sucessos pessoais as roupas a educação a posição e estas coisas não preenchem o coração e não formam o caráter e não nos tornam felizes estas coisas fazem com que nos sintamos vazios ocos completamente desestruturados e este aparente senso de neutralidade espiritual de fato afasta a jesus da nossa casa jesus disse assim quem comigo não a junta espalha e a casa vazia é aquela que acha assim olha eu não estou fazendo nada de errado tem uma vida bonita e de fato tem está tudo certinho sou honesto sou sério tal etc mas está vazia jesus não é o senhor os valores que regem a vida não vem do céu vem da terra a sabedoria que dirige a nossa vida não é divina é terrena e a bíblia diz que a sabedoria terrena é animal e diabólica e o que acontece é que a casa vazia é um convite para o tirano entrar em algum momento a casa está vazia está bonitinha não tem nada de errado os valores não são tão corretos aí a gente vai deixando as patinhas do diabo entrando na nossa casa na vida dos nossos filhos na nossa mente no nosso coração e de repente a gente sem perceber ela virou a casa vazia virou um convite para o tirano fazer desgraça lá dentro eu conheço muita gente assim que diz não eu estou vivendo uma neutralidade santa queridos não existe neutralidade santa ou você serve a Deus de todo o seu coração ou você não serve não tem jeito não tem meio termo e a casa vazia é um convite para o tirano entrar quando os nossos valores que estão regendo a vida dos nossos filhos são valores vazios ocos os nossos filhos serão vazios e ocos e lá na cabecinha deles e na vida deles vai entrar alguma coisa da tirania de satanás quando dentro da nossa casa os nossos jeitos de viver são vazios e ocos a gente não vai entender o que aconteceu e de repente a família está quebrada um para um lado para o outro irmão brigou com o irmão porque a gente não aprendeu os verdadeiros valores a casa está vazia e é muito forte isso se essa casa ficar vazia depois de um tirano ter saído pior ainda porque esse tirano diz a bíblia vai dar uma voltinha e diz assim vamos dar uma olhadinha como era minha velha casa ele diz está limpinha varridinha adornada e ele diz assim vem cá tem lugar para mais seis vamos fazer uma bagunça lá e a bíblia diz Jesus diz essa casa vai passar por um estado pior do que estava antes queridos às vezes a graça de Deus entrou na tua casa fez milagre fez coisa tremenda você é testemunha e de repente você está vivendo um vazio um oco uma distância de Deus toma cuidado porque o tirano vai voltar é assim que a palavra de Deus fala não sou eu está escrito nas escrituras última coisa que eu quero falar toda família precisa de um senhor versos 27 e 28 diz assim enquanto Jesus dizia estas coisas uma mulher da multidão exclamou feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou e ele respondeu antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem o que a bíblia está dizendo é que a casa precisa está cheia de Jesus não são apenas as pessoas que precisam de Jesus mas a família precisa de Jesus eu me lembro de uma família completamente desajustada e a única coisa que eu disse para aquele marido para aquela mulher para aquela família quebrada é assim olha a lição de casa para vocês é que vocês vão orar juntos vocês vão separar um tempinho todo dia para a família orar junta só isso pastor mas vai só só isso depois vocês vêm conversar comigo quando a família tem um senhor os valores do reino de Deus entram o arrependimento entra a misericórdia de Deus entra a transformação entra e passaram-se algumas semanas aqueles aquela família veio me dar um abraço e assim pastor se eu não imagino o que está acontecendo dentro da minha casa é algo super super estranho sobrenatural e a gente não consegue explicar eu falei assim mas eu posso te explicar Jesus entrou na sua casa toda a família precisa do senhor Jesus Cristo por mais inteligente que você seja por mais títulos que você tenha por mais capacidade profissional queridos você precisa de Jesus mas a tua família precisa de Jesus esse foi o ensino do senhor Jesus no sermão da montanha ele diz assim todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva correram as torrentes sopraram os ventos bateram com o ímpeto contra aquela casa contudo não caiu porque estava fundada sobre a rocha eu quero dizer para você que não existe família imune a problemas a tempestade vem em todas as casas momentos difíceis financeiros podem acontecer em todas as famílias enfermidades podem vir sobre todas as casas lutas podem chegar a todas as famílias mas a promessa de Deus é que uma casa firmada na rocha da fé em Cristo dos valores do reino de Deus e da palavra do senhor pode vir a tempestade mas ela não vai cair porque o senhor é o alicerce dessa casa não tem tirano que entre eu me lembro do seu testemunho Paulinho que você longe do senhor afastado cheio de demônios conversando com demônios você deu esse testemunho aqui quando você chegava em casa os demônios diziam assim aí a gente não pode entrar quando você saia a gente volta era ou não era? falava para vocês uma casa fundada sobre a rocha eu preciso de Jesus na minha casa você precisa de Jesus eu preciso de Jesus na minha vida no meu coração mas a minha família precisa de Jesus a sensação de ordem ilude mas não preenche a necessidade de encher o lar com Jesus e sabe pior do que ter um tirano é não ter nada o vazio é pior então enche a sua vida a sua casa com Jesus enche a sua vida do Espírito Santo aprenda a orar em família adorar no lar a ser obediente a Jesus incondicionalmente os valores do lar devem proceder vir de Jesus as batalhas da família devem ser vividas tendo Jesus como general a família precisa se converter olha só a palavra de Deus eu vou terminar com esse texto em Josué capítulo 24 verso 15 Josué está no final da sua vida e ele sabe que vai morrer já está velhinho e ele sabe que não vai dirigir mais o povo de Deus na terra que Deus deu para eles e ele chega com a sua família reunida e ele faz um discurso para o povo para entregar a direção do país para outra pessoa e olha que discurso que ele faz escolhei hoje a quem a vez de servir se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais porém eu e minha casa serviremos ao Senhor sabe tem um momento na nossa vida que a gente tem que dizer assim escuta quem a gente vai servir e aqui ele coloca duas expressões muito comuns da vida ele diz assim eu vou servir a minha tradição os deuses dos meus pais ou eu vou servir os deuses da terra e os deuses da terra era o jeitão de viver do lugar onde eles estavam a cultura a sabedoria popular o conhecimento e aí Josué já velhinho que tinha andado os 40 anos no deserto que tinha sido um dos espiões na terra um dos únicos só duas pessoas passaram por esses 40 anos e entraram na terra Josué e Caleb e ele está lá e ele diz olha vocês podem decidir o que vocês quiserem mas eu e minha casa serviremos ao Senhor nessa noite eu queria orar com você como a gente sempre faz em todo culto mas pra mim o desafio que Deus colocou no meu coração é um convite a conversão a uma mudança existe uma realidade espiritual que transcende a realidade humana ela é concreta palpável nos fatos da vida mas ela é invisível porque ela acontece no mundo espiritual que influencia essa vida e eu e você precisamos de Jesus no nosso coração mas a nossa casa precisa de Jesus e a gente tem que levar Jesus pra nossa casa levar Jesus pra ser o Senhor da vida mas ele precisa ser o Senhor do jeito de viver da nossa casa a gente tem que colocar os alicerces porque naquela parábola que Jesus contou a chuva vem sobre todas as casas mas a que tem alicerce permanece mas a que não tem alicerce é levada pela enxurrada eu preciso de Jesus a minha casa precisa de Jesus os meus filhos precisam de Jesus meu marido minha esposa precisam de Jesus eu preciso levar Jesus pra minha casa eu preciso que os valores de Deus norteiem a minha vida e não os valores da terra e isso tem que ser de uma maneira radical eu gosto dessa expressão quando chegaram pra Martin Luther King um repórter falou pra ele assim doutor Martin Luther King o senhor não acha que o senhor é um radical sobre os direitos civis dos negros nos Estados Unidos ele respondeu assim não importa se eu sou ou não sou radical porque todo mundo é radical em alguma coisa o importante é no que eu sou radical queridos há coisas que a gente tem que ser radical e Jesus em nossa vida Jesus em nossa casa tem que ser parte da radicalidade de cada um porque Jesus não pode ser meio senhor ou ele é ou ele não é nessa noite eu queria orar pela sua casa queria orar pela sua família mas eu queria orar por uma conversão as vezes a gente quer uma benção e a gente esquece que a benção vem acompanhada pelo abençoador a gente quer a benção mas não quer o abençoador porque ele vai mexer na nossa vida se ele entrar na tua casa ele vai mexer na tua vida ele vai mexer nos teus negócios ele vai mexer no jeito de educar os filhos ele vai mexer no jeito que você encara a vida e se você não quer que Jesus mexa ele não vai entrar na tua vida e nem na tua casa por isso Jesus diz se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me não tem jeito não dá pra ficar na neutralidade quem comigo não a junta espalha ou a gente está de cabeça nas mãos do Senhor ou ele não pode nos abençoar ele pode dar um refresco e as vezes ele faz isso pela sua misericórdia mas ele não pode mexer na essência das coisas então se hoje o Espírito Santo está falando com você e você está disposto a fazer uma conversão conversão é quando a gente está indo numa direção e a gente muda de rumo a gente volta a 180 graus eu vou me comprometer com o Senhor Jesus no meu coração e na minha vida então eu queria convidar você a quem o Senhor Jesus está chamando tocando e dizendo olha é a tua casa é o teu coração é a tua vida é a tua família que eu quero abençoar então se você é uma dessas pessoas vai chegando aqui pra frente esse pessoal que está aqui de coletinho verde e vermelho são gente nossa que quer somente acolher você pra gente orar juntos aqui se alguém está ouvindo a voz do Senhor lá na galeria aqui embaixo vai saindo do seu lugar se tiver marido e mulher juntos pega um na mão do outro e diz assim nossa casa precisa de Jesus se tiver uma família junto com os filhos vem todo mundo nossa casa precisa de Jesus há alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando vai saindo do seu lugar e vem pra cá tá olha Deus quer abençoar a tua vida e quando eu chamo as pessoas aqui pra frente não é porque esse lugar seja sagrado não é porque se você não está disposto a dar 10 passos 20 passos pra estar na casa de Deus na presença do Senhor você não vai querer mudar nada na tua vida essa é a realidade então se é uma conversão a gente vai começar a ouvir a voz do Espírito desde agora e o Senhor vai chamando da gente tá pra uma mudança pra uma entrega pra aprender a construir valores novos em casa se você tem filhos pra que os seus filhos sejam benditos de Deus pra que vocês possam construir bases do lar da família no poder do Espírito pra que o tirano seja expulso da sua casa a gente vai repreender Satanás aqui nessa noite porque ele é poderoso o Senhor Jesus é poderoso pra libertar pra transformar pra pegar alguns valores e quebrar e colocar novos valores sobre a vida então se Jesus tá falando com você querido vem pra cá tem lugar pra você aqui o Senhor quer te abençoar vem mas lembra é uma entrega é uma entrega Senhor eu vou entregar a chave da minha casa durante toda essa campanha a gente pegou a chave e levou pra cima levantou assim não é e orava pela família toda semana a gente fazia isso hoje a chave é de Jesus chave do meu coração da minha vida mas não só do meu coração da minha vida da minha casa e tem gente da sua família que não tá aqui e você vai dizer como é que eu posso entregar a chave da minha casa tem gente da minha família que não tá aqui porque você vai ser o homem de paz e a mulher de paz que vai estar dentro dessa casa pra fazer diferença e Deus vai usar a tua vida o teu amor a tua misericórdia o poder do Espírito Santo em você pra fazer diferença nessa casa eu não sei como é que ele vai fazer isso porque cada família é diferente cada pessoa é diferente mas Jesus é poderoso e você vai levar Jesus pra dentro da sua casa essa é a ideia a gente vai orar juntos aqui tem gente se levantando vem pra cá a gente vai orar juntos aqui eu quero quero convidar se você tá pensando em levantar levanta agora porque a gente vai orar agora tá então vem logo vem pra cá em nome de Jesus porque eu quero orar por você também tá a gente vai levantar um clamor mas antes de levantar o clamor a gente vai fazer a entrega tem duas coisas que você tem que entregar primeiro teu coração se Jesus vai ser levado por você pra sua casa ele tem que estar enchendo teu coração você vai ser um instrumento de Deus dentro dessa casa instrumento de amor de misericórdia de tolerância de amizade de construção de poder de oração dentro dessa casa tá então começa com a gente tá então você vai orar sim repita comigo essa oração Senhor Jesus eu hoje entrego o controle da minha vida nas tuas mãos eu te convido pra ser o meu Senhor pro Senhor implantar em mim os teus valores pro Senhor ser o meu salvador o valente que me liberta me abençoa Jesus e me ensina Jesus amém agora tem uma segunda entrega você tem uma chave aí tem vamos fazer isso simbólicamente empresta a chave é simbólico só agora tá se não tem empresta isso isso é só um símbolo tá pra gente lembrar é só um símbolo não é que tem poder na chave tem poder não é nada disso é só um símbolo lembra disso mas às vezes essa memória que fica na mente da gente visual ela se torna importante pra nós a gente vai dizer Senhor Jesus você vai levantar já já sua chave aqui tá e vai dizer eu vou entregar minha casa nas tuas mãos tá bom se você esqueceu a chave levanta tua mão tá mas a ideia é um símbolo de fé só isso tá não tem poder na chave tá não fica pensando quando você chegar em casa a chave é milagrosa é chave igualzinha mas é um símbolo de fé tá entendendo isso tá poderoso é Jesus sempre só ele não tem pastor poderoso não tem mulher poderosa o que tem é Jesus o todo poderoso que vai e ouve os seus queridos você é um querido dele e nos abençoa tá bom levanta tua chave agora pro senhor e a gente vai entregar e diz assim senhor Jesus eu entrego a minha família nas tuas mãos e quero que tu sejas o senhor da minha casa assim como eu vou ser sacerdote do meu lar pode me usar como homem de paz como mulher de paz pra levar tua bênção e o senhor pra minha casa agora eu quero orar por você me permita orar tá senhor Jesus nós estamos juntos aqui com esse teu povo amados preciosos benditos por quem o senhor morreu na cruz do calvário por quem o senhor desceu ao Hades por quem o senhor arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno pra que todo aquele que crê no senhor não pereça mas tenha a vida eterna por eles o senhor ressuscitou e reina o pai entregou nas tuas mãos ó Jesus todo o controle do céu e da terra o senhor nos disse todo o poder me foi dado no céu e na terra o pai fez isso até que todos os inimigos fossem colocados como estrado debaixo dos seus pés e por isso Jesus nós estamos te pedindo abençoa essas casas abençoa essas vidas abençoa essas famílias guarda no teu poder guarda na tua misericórdia ensina os teus filhos a tomarem decisões segundo a tua vontade e a fazerem aquilo que o senhor tem preparado pra eles eles vão pra casa vão encontrar as batalhas vão encontrar os problemas vão encontrar as lutas eles vão chegar no teu nome e vão levar o senhor com eles por isso eu quero te pedir essa semana começa uma revolução nessa casa mudança senhor mudança coisas novas e que eles como instrumentos do teu amor e da tua paz possam sentir e perceber com os olhos espirituais o que o senhor está fazendo usa a vida deles abençoa a casa deles que eles sejam benditos do senhor que os maridos sejam benditos do senhor que os filhos sejam benditos do senhor que as esposas sejam benditas do senhor que o quarto que a sala que a cozinha que os vários cômodos dessa casa sejam abençoadas pelo senhor e que o maligno não entre nesse lugar e que os anjos do senhor se acampem ao redor deles e os livrem é aquilo que eu oro em teu nome jesus amém e amém queridos tem um pessoal que está aqui de vermelho e verde tá eu vou orientar uma coisa para vocês às vezes a gente está passando por uma luta e gostaria que alguém orasse especificamente por isso esse pessoal que está aqui os diáconos que vão vir aqui para nos ajudar os pastores também podem fazer isso tá às vezes a gente quer abrir o coração quer dividir a gente também gostaria de ensinar os próximos passos você vai para casa e vai fazer o que na sua casa você está convidando jesus para entrar mas qual é o próximo passo como é que a gente começa coisas simples tá 15 minutos por dia na presença de deus mas como funciona de que jeito funciona então eu queria convidar você se você quiser não é obrigado tá acompanhar esse pessoal que está de vermelhinho e verde aí até um lugar que a gente tem aqui fora tá e nesse lugar eles vão orar com vocês vão dar os próximos passos para vocês se você não tem uma bíblia às vezes a gente tem uma bíblia tamanho de um né parece uma bíblia de enciclopédia não dá para a gente ficar lendo toda hora eu tenho uma bíblia pequenininha para você pôr na bolsa no bolso tá para você levar com você e se você quiser um presente tá não tem dinheiro envolvido nisso é presente tá para que você possa aprender a levar Jesus para a sua casa tá então se você quer você pode acompanhar esse pessoal eles vão sair por aquela porta ali e depois eles voltam com vocês para o final do culto tá combinado se você não quiser não é obrigado tá mas nós teríamos muito prazer de ensinar os próximos passos para você e a gente caminhar juntos então agora quero convidar todo o povo de Deus para ficar de pé tá a gente vai adorar a Deus e o pessoal do coro e da orquestra se prepara que no final a gente vai cantar a gente vai ouvir vocês cantarem Jesus está voltando que vocês cantaram e tocaram no começo desse culto estava lindíssimo não é eu fiquei com meu coração ardendo aqui e queria que fosse repetido aí para a gente encerrar o culto tá Marcílio vai conduzir esse momento aqui com a gente Paulo Davi também e a gente vai estar celebrando ao Senhor você pode dar as mãos para quem está perto de você aí e juntos nós cantarmos essa declaração de fé que essa questão é uma declaração de fé quero consagrar o meu lar a ti Senhor quero consagrar meu lar a ti o nosso futuro para te servir com toda minha força e entendimento quero dedicar o meu lar o meu lar a ti eu e minha casa serviremos a Deus eu e minha casa serviremos a Deus eu e minha casa serviremos a Deus com alegria eu e minha casa serviremos a Deus eu e minha casa serviremos a Deus eu e minha casa serviremos a Deus com alegria eu e minha casa eu e minha casa quero consagrar meu lar a ti eu e minha casa eu e minha casa serviremos a Deus eu e minha casa serviremos a Deus eu e minha casa serviremos a Deus com alegria Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria Será abençoada minha presença Onde ficará a sua presença Como por perfume meus filhos irão Perfirmar todas as nações Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria Aleluia Pode aplaudir Bendito seja o nome do Senhor Deus da nossa vida Deus da nossa família Deus da nossa casa Eu quero terminar com você Orando Neste culto Orando para agradecer Esse encerramento da campanha de 40 dias Orando como uma família Orando Por gratidão a Deus Por pessoas que se envolvem conosco Para a realização de todas essas campanhas São 10 anos de campanha já E eu queria agradecer Pessoas que escrevem um livro que você lê Pessoas que escrevem roteiros Para você viver dentro da sua célula A você Líder de célula Supervisor de célula Discipulador Que tem servido ao Senhor Servido pessoas E a gente quer orar Agradecendo a Deus por isso tudo Como família A gente quer orar Por dois pedidos Que chegaram Aqui de saúde Porque é a nossa família espiritual Um deles está presente aqui É o Daniel Que está no coro Ele está com câncer Vai fazer uma cirurgia A gente tem orado por ele Que Deus abençoe a sua vida Querido Viu A nossa oração É que Deus cure você Para que o louvor do Senhor Continue A fluir dos seus lábios Da sua boca Da sua vida Bom Também o Marco Antônio Que está na UTI Do Angelina Caron Para um transplante de fígado A gente quer orar por ele Orar dedicando mais uma vez A nossa vida A nossa casa Ao Senhor A campanha termina De família Mas o teu investimento Dentro da sua casa E pelos seus Continua E a gente Como essa família espiritual Continua juntos E Para encerrar aqui Esses destaques Lembra Que domingo que vem Começa um novo tempo Na vida dessa igreja Escolhe um culto Para você vir Mas sabe Não é só escolher um culto Para você vir Lembra que a gente Como família espiritual Está em missão Vai ter mais espaço Né A gente vai fazer mais cultos Vai ter mais espaço Então você ora por um culto Escolhe um culto E convida alguém Para ouvir da palavra de Deus Aqui E celebrar Jesus Junto com a gente Amém Então agora Feche os seus olhos Nós vamos terminar Orando ao Senhor Pai querido Antes de ouvirmos Essa música final Nosso coração Está tão grato ao Senhor Por essa jornada De 40 dias De família De olhar Para os nossos queridos Presente do Senhor Para a nossa vida E porque O Senhor Tanto nos abençoou Também colocarmos A nossa vida E dar serviço deles Para que a bênção Do Senhor Esteja no nosso lar Pai A nossa oração No final deste movimento É dizer Continua a obra Do Senhor No nosso lar Na nossa casa Na nossa vida Na nossa família Ó Deus E tudo aquilo Que o Senhor Tem para nós Derrama Porque nós Desejamos Do Senhor Para a nossa vida Pai querido Celebramos Celebramos Glória do teu nome Jesus Que Deus te abençoa Que Deus te abençoe O Senhor O Senhor Seu barulho Seu barulho Já cessou Os semfeiros Lá no campo Terminaram Seu barulho Toda a terra Está suspensão Está suspensão É a volta É a volta Do Senhor O rei está voltando 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 Aleluia Ele vem me buscar A noite E três vazios Passam ruas, quarteirões Aviões em seus pilotos Morram para destruição A cidade está deserta Sua vida se amparou Já era a última notícia Jesus Cristo já voltou A noite A noite Seル arpmentou Já são só As cortes das energia São só Vejam Vargas Nasン Teu pertenho, Senhor, é bom. Somos um som de muitas águas, Nós ouvimos em voar. Aleluia, Santo Ordeiro, Achecamos para o Senhor. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém, 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 amém. Aleluia, 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 Ele tem que nos dar. Amém. Amém.